Assunto não informa o serviço bancário da CNRT, Duarte Nunes, para jornalistas, seria o Parlamento Nacional Terça. Duarte Nunes, até quando a candidata ao membro-governo pendente, não rito, o ato continua, recomenda o LAI, e a parte de Cidadão Bele informa, também se ia fazer a preparação. Depois de o presidente ralou na decreto para o primeiro-ministro, não se reta mandato ou não, forma o governo. Aí, nem a coligação, a partir do Sérgio Bele, a coligação, a coligação, tem que ratar o Sérgio Bele, por um dia que o primeiro-ministro, pois o que é, nem o processo era. O Sérgio Bele, presidente, carregue, carregue de Creta, nem foi um bocado, nem o senhor, até o presidente, onde ele tomou posse. Nem o senhor, o senhor, o senhor, não é o presidente da coliga, pois o processo é o alheio, A coligação foi entre o partido Nen, oficializa o primeiro-ministro da coligação Nen. Entretanto, o atual primeiro-ministro, Tormata Nguacmos, apresenta o primeiro-ministro da Carta de Emissão do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, onde foi bíblico na coligação foi a sua forma a governo da CIA. Mas que não nesse reenchef estarão em aceitação, onde decreta a demissão referência foi em bela forma a governo foi. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen.